Música Passamos a palavra ao senhor Luiz Antônio, que vai falar sobre a província menina do Paraná e vestígios do Deus. Música 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 Mas eu não vou gastar todo esse tempo em respeito aos outros que virão a mim, então como o texto será publicado nos anais no livro do 12º Senado, eu vou fazer apenas uma abordagem bem rápida, rapidíssima, como se fosse um clipe. Música Eu só queria dar uma chamada atenção que o meu estudo sobre os processos e relações culturais foi representado aqui por ela, porque a minha esposa Sandra, os ancestrais dela são de Dalbaté, da família Ferreira de Castilhos. Um deles casou com uma sorocabana, aliás, casou com uma mestiça índia de conconhas do campo. Deles gerou um outro filho que casou com uma sorocabana, que desceram para o sul, vendo-se estar lá em Campo Largo, depois os seus filhos em Lages, depois os seus netos em Santo Antônio da Patrulha, E hoje eu tenho um representante aqui na sala, que é a minha esposa desse pessoal de Dalbaté. Isso tudo faz uma relação cultural muito importante de conhecimento da nossa brasilidade. Eu vou falar sobre a província bíblica do Paraná, que foi algo que eu descobri em documentos e eu quero expor para vocês. E é muito legal eu conhecer essa obra aqui e o que eu exponho nesse início, a província do nível do Paraná. O termo bíblica, ele está ligado ao tropeiro. Então, quando a gente chama aqui em cima da cela um tropeiro, muitas pessoas dizem, ah, o bíblica aquele, ah, os bíblica. Então, nós temos aqui uma combinação cultural muito importante entre duas palavras que servem nesse evento. O tropeiro e o bíblica, que significa quase a mesma coisa. Vocês vão ver o decorrer. O bíblica. Eu encontrei uma definição entre várias que eu cito no trabalho, que eu não vou ler todas. No pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, 11ª edição, do Aurélio Guarro de Orlando Ferreira. Que é o habitante da região serrana do Rio Grande do Sul, natural de São Paulo. Tropeiro de Mula, Rio Grande do Sul. Também como matuto e desconfiado. Isso faz parte da cultura tropeira. Vejam só. Habitante da região serrana do Rio Grande do Sul, natural de São Paulo. A origem desse verbete do Aurelhão, nessa época aqui, foi baseada em uma documentação do folgorista rameiro lá do Paraná e do Negrão. Do genealogista rameiro lá do Negrão. Então, já é uma história contada. E vem, através do tempo, quando o Paraná ainda pertencia a São Paulo. E aqui, nesse verbete, o Aurelhão se esqueceu de dizer isso. Esqueceu de dar essa informação. Quando ele diz que é natural de São Paulo. Na verdade, é da antiga São Paulo. Profecia São Paulo que incluiu o Paraná. Também, em alguns lugares, a biriva significa égua pequena. Mas já harta para o trabalho. Eu discurro um pouco sobre essa terminologia de que é uma biriva. Passa para frente. Geralmente, são encontradas denominações como biriva ou biriba. Para os tropeiros antigos da região serrana e planaltino do Rio Grande do Sul. Que é aquela região de Passo Fundo. Também são apontados como originários de São Paulo do Paraná. Tinha o sotaque especial. Diferente dos habitantes da fronteira sul do Rio Grande do Sul. Influenciado pelos castelhanos. Passa para lá. Em princípio, o termo, uma figura específica do biriva, é encontrada de diversas formas. Na literatura e em vários autores. Está com o nosso Fernando Vinícius, na sua obra do Tempo e o Vento, que ele sempre fala das famílias sorocabanas e dos tropeiros birivas que eles viam passar com suas tropas. Então, já é um termo já adotado por muitos autores. Até os nossos amigos lá de Sorocaba. Também na música. A música regionalista, a música caipira, a música nossa tradicionalista, tem muitas letras de músicas, as antigas, que falam sobre o tropeiro biriva. O termo biriva. Tem até um cantor aqui que morreu há pouco tempo, do grupo tradicionalista, que era o Rui Biriva. Que ele cantava muita música ali das missões e da fronteira. Também a dança. A dança originária dos tropeiros. Vindas, nessas idas e vindas dos tropeiros, nessas caminhadas, havia a troca de culturas e de experiências e de técnicas. De negócio, de linguagem, dos falares. E de todo aquele ritual que está em torno do nosso perfil cultural, do caipira, do matuto e do tropeiro biriva. Então, a dança, aqui no Rio Grande do Sul, foi resgatada das quatro músicas tropeiras birivas, pelo Paixão Coros. Vocês sabem. No folclore e no tradicionalismo nosso, também é muito conhecida essa expressão biriva. Passa para frente. Essa aí é uma dança, por sinal, vou fazer propaganda, né? Do agrupamento biriva Luiz Antônio Alves. Resumindo homenageado do STG, da Ana Reck, né? Com um agrupamento biriva, que é só de dança, biriva. Faz parte do nosso folclore do tradicionalismo gaúcho, que pouca gente sabe. Muitas de vocês já viram as apresentações nossas, inclusive nós fomos a Sorocaba fazer uma apresentação de danças birivas em Sorocaba com agrupamento tropil e biriva Luiz Antônio Alves. Então, é um tipo de dança. Eles estão dançando a dança do Farcão. Segue adiante. Esse aí também. E a mesma turma dançando. Então, está aí, transportado pelo biriva para a dança também. Dança biriva. Mais adiante. O nosso grande paixão corso fez um estudo específico sobre o tropilismo gaúcho. Então, está lá. Dança biriva do tropilismo gaúcho. Curso e festival. Então, ele se aprofundou nesse viés da dança e da música biriva. Tropeiro. Então, o termo biriva está muito ligado ao tropeiro. Mais adiante. Esses aí são os trajes característicos de algumas regiões dos birivas. Que depois, pelo tempo, foi se misturando com aquele tradicional do Rio Grande do Sul. Isso aqui também. Existe muita pesquisa a respeito da indumentária que a minha esposa, Sandra, especialista, no rão, já apresentou esses trabalhos aqui no Senado. E existem algumas discussões em torno disso. Porque a outro pila, na verdade, em muitos casos, principalmente o biriva, ele usava a roupa que tinha. Não era assim, muito enfeitado, às vezes, como nos grupos folclóricos, que apresentam uma figura coreográfica para a apresentação, que não combina muito bem, historicamente, com a roupagem de cada época. Segue adiante. A presença biniva. Nome de cursos de água, muros, música, causas binivas, apelidos e nomes de famílias, genealogia. Lá no Joar, na minha terra, existe uma família que é conhecida como dos biniva. Todo mundo diz, olha, aquela família é dos biniva. Então, os netos de um sorocabano, mas casada com uma paranaense. Então, eles são netos de um sorocabano com uma paranaense que está lá. Então, veja só essa combinação cultural, essa relação de tropeiro. E existe na criúva também uma família biniva, do mané com biniva. Então, eu consegui encontrar mais de 10 famílias aqui em cima da serra, duas em Palmeiras, em Cruz Alta, que têm o apelido de biniva. Então, todo mundo conhece aqui pelo biniva. Aí tem o morro do biniva, o passo do biniva, uma mangueira do biniva. E aqui, mais adiante, eu até coloquei aqui, tem até o cemitério e o arroio do biniva, que é nessa estrada, a Rota do Sol, que vai até Caxias do Sul. Então, na divisa do Joar, com o distrito de 10 gramas, tem na Rota do Sol uma putezinha, um arroio, que se chama Arroio Biniva. e à direita, a berna-estrada, tem o cemitério biniva. Significa que eles são originários do Paraná. Vamos lá. E de Sorocaba. Passa para frente. Então, aí eu tirei a foto com um dos netos sorocabã. O arroio vento tinha levado o meu chapéu, estava ventando muito ali. E vocês não estão vendo, porque está distante, mas está escrito ali na placa. Eu fiz questão de dizer, ponte sobre o arroio biniva. Então, essa marcação biniva na geografia do Rio Grande do Sul, nos campos estímulos da Serra, está bem nítido isso aí. Então, é uma coisa interessante de a gente aproximar esse estudo das naturezas e dos perfis culturais de determinadas regiões. Passa para frente. Aí, cruzando o arroio aqui perto da Casuza Ferreira, também com a encenação que nós fizemos com o CTG de Muita Tradição, que é um filme também que nós fizemos, muito importante, um documentário, sobre os tropeiros biniva de cima da serra e uma cena de uma passagem de um rio. Passa para frente. Aqui sim, um acampamento biniva típico paranaense. Aqui, de tropeiro paranaense. Então, vocês veem que a roupa também é um pouquinho diferente daquela apresentada pelo Paixão Portos. Um acampamento onde é que tem as buacas, as canastras, o tropeiro e os escravos ali que estavam ao lado dele que ajudavam na entregada, as mulas e a barraca. Era um tipo de tropeiro que existia também no final do século XIX. Lá do Paraná, passa para frente. Na pesquisa genealógica, são encontradas pérolas e informações extraordinárias. Em vários registros de batismo e casamentos no Cabejão, eu indico a época, quem quiser pode ir para ver, em Vacaria. Aqui na Vacaria, em outros lugares, mas eu estou citando Vacaria porque aqui no Piaço tinha o irmão Jesus, no período de 1870, 1865, era comum, comum, o sacerdote colocar os casamentos no partido à origem geográfica das pessoas. e está lá escritinho da província bilíva do Paraná. Olha o que eu estou falando aí dos paranaenses. Província bilíva do Paraná. O que significa isso? Eu podia estar falando aqui uma hora, mas eu não vou falar. Deixa na imaginação de vocês. Então, a província bilíva do Paraná é comum constar os casamentos e batismos de vários lugares aqui do Rio Grande do Sul, principalmente em Vacaria, e eu coloquei. Passa para frente. Também vocês não vão ver, mas eu tirei a cópia aqui de um, de um nascimento, de um batismo, de um tal, o Manuel, que é da família Cortesqueira. Vocês devem conhecê-la do Paraná. E está ali, se vocês olharem bem ali, Piríva, província de Paraná. Até aqui houve até uma inversão. Piríva, província do Paraná. Olha, essa é uma riqueza impressionante para a gente discutir a respeito. Então, nessa época, existia no imaginário popular entre as pessoas, entre os tropeiros nessa região, que existia uma província específica no Paraná que era só de tropeiro. Como seria esse tropeiro no Paraná que os padres e as pessoas costumavam dizer província do Paraná. Vocês já tinham ouvido falar? Eu tinha ouvido falar província de Santa Catarina, província do Paraná, província de São Paulo, província disso, província daquilo, uma província Piríva do Paraná. Isso é uma atestada em contexto, cara, do Solera, que o Paraná era um campo aberto de pesquisas da cultura tropeira, Piríva. Até eles chamavam, eles mesmo, quem sabe eles queriam até se separar. Essa ideia de separatismo que nós temos, garanto que vem com esses tropeiros lá na província do Paraná, quem sabe lá naquela época eles queriam criar uma província separada, lá em Campo Largo, lá na Lapa, lá em Castro, Né Silvestre. Pensa bem, por que que tinham de colocar isso nos documentos província Piríva do Paraná, da mateta de música, Silvestre. O próximo CD, eu sugiro para ti, música da província propina Piríva do Paraná. Então, passa a gente. Mais alguns aqui, que eu copiei, mais alguns casamentos aqui, também daqui de Vacareira. Passa a gente que fala da província. A expressão da província Piríva do Paraná também é encontrada em assentamentos de casamentos e batismos de Passo Fundo e Cruz Alto entre 1868 e 1875. Vários autores citam a expressão Piríva, mas esta de uma província Piríva é povo conhecido e eu acho que vocês não sabiam. Tá certo? Para terminar, eu faço uma homenagem ao nosso grande amigo saudoso Ivan Machado que faleceu ano passado e que trabalhava conosco nos projetos de tropenismo. Eu queria que o Zé Olie e o Sérgio viessem aqui. o Sérgio não está aqui? Zoreia, eu vou te cumprimentar como se tivesse cumprimentado o nosso amigo. Exatamente, o Zé Olie faz parte desta turma, o Walter e o Wagner, uma tropeada que eles fizeram lá na REC em Fazenda Sousa em Caxias do Sul. Que Deus o tenha, que ele tenha grandes tropeadas, um grande universo. Obrigado. Senhor Luiz Antônio e a senhora Lia. Eu vou passar ao Luiz Antônio mais uma bolinha porque a bunda fugiu, ficou na cadeira existiu. Hora de namorê da Sérgio do Sul. Eu amareço agora com o Carlos Souza Gonçalves que é presidente da Associação Brasil de Turismo Rural do Rio Grande do Sul, a Abratur e coordenador dos Cavaleiros da Costa Doce. Bom, você já tem experiência em Senatro, né? Eu gostaria de uma avaliação sua sobre o que foi discutido aqui hoje. A minha avaliação começa por agradecer à TV Cidade estar presente no Senatro. Isso valoriza o encontro, nos traz uma dimensão que vai além do público que está presente, não é, Cláudio? E dizer que o Senatro sempre surpreende de maneira favorável pelos conhecimentos que aqui são expressos, pelas novas amizades que a gente faz e por saber que há uma preocupação de preservar esse nosso patrimônio da história, da cultura e até para poder ligar as novas gerações isso de uma forma que nós deveríamos ter encontrado já alguma coisa, mas lamentavelmente não ocorreu. A sua fala nos trouxe muita surpresa sobre a charqueada. Gostaria que você falasse um pouquinho do charque, esse produto tão natural aqui dessa região. Eu venho da Costa Doce, que é uma região que vai de Guaíba até a fronteira do Chuico, um uruguaio e sou filho da cidade de Pelotas e a nossa cidade caracterizou o Rio Grande do Sul, inclusive, pelo ciclo do charque. Eu hoje, numa pequena fala que tive aqui de uma intervenção, frisei isto, que, por exemplo, o estado de São Paulo teve os barões do café e o Rio Grande do Sul os barões do charque, que tem tudo a ver com essa nossa história da ocupação da terra, da pecuária, da criação do gado e sem toda essa atividade não haveria essa atividade sem o tropeirismo. Nós tivemos lá na região mais de 50 charqueadas que influem, inclusive, em toda uma comunicação com os países vizinhos, como a Argentina, o Uruguaio, a própria questão econômica do estado se modifica e depois a grande problemática política do Rio Grande do Sul ser um pagador de impostos para o império, pouco retorno, não ter escola, não ter estradas e aí houve todo aquele movimento que é acreditado aos charqueadores terem feito esse movimento só por terem se sentido prejudicados financeiramente. Então, tentam alguns historiadores dizer que isto foi apenas um movimento em relação a mais lucros por questões de impostos do império, mas não, foi um movimento muito mais amplo, a gente sabe disto. E o charque, a nossa produção pecuária, a lida do homem do campo, tudo isso forjou, não é? Forjou em todo o Rio Grande do Sul, além da fronteira do charque, das charqueadas, um tipo de ser, de viver, de agir e eu costumo dizer que o gaúcho não é, não está centrado num tipo físico, num jeito de vestir, em modismo de trajar, mas o gaúcho, que forja o gaúcho, é muito mais além disto. é a maneira, os princípios dele viver, os princípios dele fazer as coisas, toda essa questão do psicológico, da influência do amor à terra, porque a nossa terra é uma terra que foi muito batalhada para preservar, eu vou além, eu digo que quando falam-se em questões, algumas questões, inclusive territoriais, sobre a história do Rio Grande do Sul, e vou mais além, quando dizem assim, o Rio Grande do Sul foi separatista, isso aqui não é nada disto, isto é muito mal, mal, enfocado, nas questões históricas, na verdade, o Rio Grande do Sul reclamou e reclama sempre, através dos tempos, de um tratamento justo, de um tratamento, em que o nosso Estado, receba, algo em proporção, aquilo que produz, que trabalha, e nesse caso nosso, da Revolução Farroupilha, por exemplo, é muito além do charque, é uma questão toda, que a nossa história mostra, é só ler, que estas fronteiras, este território, que hoje é brasileiro, por ter optado, por se manter fiel ao Império Português, foi doado ao Brasil, não é? De uma forma que nos custou muitas vidas, muitas famílias, e isto engloba, não só aquele gaúcho da tradição, aquele gaúcho potentado econômico, não, isso fez parte de toda, toda uma simbiose, de raças, do princípio da nossa cultura, do pelo duro, que é o português, as famílias vão se misturar com os espanhóis, porque as nossas fronteiras eram comuns, os negros, os índios, que já aqui habitavam, não é? Então, nós somos um povo que tem uma característica, não é? De aceitar, de receber, inclusive, novas levas de imigrantes, que vieram para cá, o Rio Grande do Sul, já há mais de um século, se compõe de trinta e tantas etnias, e veja que o chimarrão nos torna iguais, não é? É uma coisa democrática, bonita de ver, uma roda de churrasco, e então, esse nosso recado aqui, de estudar a história, de gostar do nosso chão, do nosso rancho, eu acho que ele deve de servir para todo o resto do Brasil. Nós queremos ouvir nos estádios de futebol, em vez de gritarem que estou maluco, cantem o seu hino, gritem, eu sou gaúcho, como nós, mas gritem lá, eu sou pernambucano, eu sou palista, eu sou carioca, isto fará do Brasil, realmente, um país reconhecido, reconhecido como nação, com cada estado, respeitando as suas características, mas gostando do que é seu, gostando da sua origem, dizendo de onde vem, e principalmente, com esse trabalho, de pesquisa, de enfoque da questão cultural, para nós ter um futuro, deixar um futuro para as nossas gerações, para eles saberem para onde vão, não ficarmos copiando estrangeirismos, quando nós temos aqui uma riqueza enorme das nossas coisas, para nos orgulhar, Cláudia. Muito interessante isso, eu acho que a gente deve levar para a educação, para as escolas, esse amor pelo seu chão, eu acho que tem que vir desde pequenininho, certamente, 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 isto tem questões básicas, que passam por essa educação, e esta educação, que começa lá na casa, na sua família, vai para os primeiros anos de escolaridade, e se estende pelo resto da vida, esta é uma construção, que tem que se começar na base, educando, 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 porque senão, não conseguimos mudar o perfil, o perfil do adulto, é muito difícil de ser trabalhado, depois de adulto, então, vamos fazer com que as nossas crianças, sejam aqueles adultos, que nós gostaríamos de ter sido. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista, a TV Cidade, e o Estado de São Paulo, agradecem muito a sua contribuição. Eu agradeço, e desde já, eu faço um convite, a vocês, com aquela enorme tradição, que tem São Paulo, São Paulo, na verdade, riscou o Brasil, mostrou uma amplidão, nesse mapa, que não era Brasil, e ele foi indo, empurrando fronteiras, foi, através dos tempos, mandando os paulistas, Brasil lá fora, as descendências das famílias, inclusive no Rio Grande do Sul, são quase que, a maioria delas, de origem, das terras de São Paulo, então, isso tudo nos mostra, um grande Brasil, um grande país, que não tem por que, negar seus filhos, um futuro muito, muito maior, e convido, desde já, vocês, a irem nos conhecer, a tua equipe de TV, a irem, nós fazemos, diversas atividades, Associação Cultural dos Cavaleiros da Costa Doce, durante o ano, mas tem uma, que nós gostamos muito, de salientar, que chama-se, Cavalgada Cultural da Costa Doce, nós vamos, de 15 a 25 de janeiro, para a 16ª edição, é trilha, trilha, por onde passaram essa história, por onde passaram os tropeiros, os primeiros desbravadores, as primeiras instâncias, aonde cruzaram essas tropas, da Guerra dos Farrapos, que guerra é uma coisa muito, é triste de se falar, porque eu acho que guerra, é o último, apelo que se pode ter, é uma coisa que não pôde se resolver, civilizadamente, mas como ela aconteceu, nós também devemos, de contar ela, até os porquês, para que se evitem futuras guerras. Ok, Carlos, muito obrigada. Muito bem, eu acho que vamos começar, né? Vamos voltar. A gente tem colocado, então, na Música de Gerais, esse projeto, em forma de música, nos profissionais. Inicialmente, a gente começou a trabalhar somente com as bons áreas rurais, mas como o tema é muito rico, e abrangente, ele acabou migrando nas escolas, e nas escolas, a gente foi, com um tempo, desenvolvendo, então, alguns produtos, né? a música, depois, o material mostrando a roca das trocas, né? E esse material, aos tempos, ele foi tomando o formato de um jogo, né? E a partir de um dado momento, a gente decidiu, então, montar o jogo do tropeito, né? E o nome é que os trabalhos que a gente faz envolvem música. Então, numa grande SESMARIA, eu coloquei o nome da sua canção, dessa maneira, é... para falar, justamente, da SESMARIA, que é uma unidade de medida de terra, né? Que não é pequena, é... para mostrar, então, os campos gerais, trupeiros, né? Um dos trupeiros, parava, ou tinha os criatórios de gado vacuno, depois alugava o bastardo para as tropas, não é? Então, a gente deu o nome dessa canção por conta disso, né? Para procurar resgatar o trupeirismo no Paraná e dizer que o Paraná era o meio do caminho e que era um lugar muito importante, então, para essa logística de tropas, né? De mulas chucas que deslocavam, então, aqui do Rio Grande do Sul de Guaia e Argentina com o objetivo de chegar a São Paulo e redistribuir, né? Dividir essa tropa em lotos menores, domadas, a partir de então, a partir de onde seria utilizado, então, para o transporte, né? Seriam as tropas cardeiras, um número bem menor que a tropa que transitava aqui do Sul até São Paulo. Então, ficou, numa grande cismaria, ficou mais ou menos assim. Eu puxei um pouquinho de viola nessa música, nos arranjos, que é para ele puxar o saco dos paulistas um pouquinho, né? em Paraná, no que foi de São Paulo durante um bom tempo e nós temos muito de São Paulo. Nós recebemos muitos paulistas lá na pousada do Itaítico que a gente tem plantado esse projeto. Para entregar em Sorocaba Me pediram para buscar Uma tropa incomendada Numa estância me surpreenda Obedei meu companheiro Que conhecia o sertão Homem de minha confiança Conhecido por tirão Era uma tropa de mulas negociada na fronteira Oitocentas mulas chucras e uma égua valida Mais de dez mulas doradas Pra ser a tropa cadeira Pra não perder tanto tempo Salimos na sexta-feira Antes do cantar Todo galo de noite já se ouvia Aquele tropeão na estrada Que muita boia fazia Tinha mais quinze tropeios Vendiam com maestria Fizemos muitas jornadas Mas muito frio fazia O idoso não importava O que eu já pressentia Que a morte estava rondando Uma luna que devia Avistamos a invernada Invernamos muitos dias Foi a salvação da tropa Numa grande sesmaria Recordo dessa atropiada E não esqueço da lição Que tive com companheiro Nas veredas do sertão Antropear em pleno inverno Não era recomendação Deveria ter ouvido O conselho de Tião O idoso não importava E Tião já pressentia Que a morte estava rondando Uma luna que geria Avistamos a invernada Invernamos muitos dias Foi a salvação da tropa Numa grande sesmaria Então ficou assim Você vai gostar da viola Que ela colocou lá E aí a gente começa A fazer uma abordagem Que vai além Da maneira simples Que as pessoas Costumam ver o tropaismo De uma forma reduzida Você pode abrir para um leque Vinculando a geografia E a história De uma forma fantástica Especialmente a geografia Para nós lá no Paraná A geografia é fundamental Foi a geografia A topografia que determinou A formação da granina Em cima da escarpa devoniana Que a gente já vai ver Em alguns slides É um livro muito importante Muito gostoso de trabalhar Você pode avançar Pode avançar Eu vou fazer mais uma canção Eu vou fazer mais uma canção dele Que vai ver alguns slides E já vou brincar Com o jogo do tropeio Pode avançar Vamos lá no Só para o quadro de um saci Pode avançar Olha ele A pedida Aquele monarca Dos Campos Gerais É uma canção Baseada no livro Do Santiler Então Ele descreveu O homem campeiro Quando passou lá Em 1800 Muito interessante Isso Foi de repente Apareceu No meu caminho No reino E o muito susto Que eu bebei E o vento Eu vi uma carapuça E o cachorro Uma boca Reparei Era um negrinho Traquinho E como tem Veio pulando Tive medo Tive dó Esse negrinho Não andava Só pulava Mudei Verde duas pernas Ele tinha uma só Esse negrinho Não andava Só pulava Mudei Verde duas pernas O vento E o vento Tive uma só Ele me disse Que era protetor Da mata Ficava De assusto Só para morrer Teria E conhecia O boicatário No bisome A bunda Sem cabeça Era sua invenção Era a bunda Lixarada Na floresta Muito cavalo Lica muda Ele curou Esse negrinho Não andava Só pulava Mudei Verde duas pernas O vento Tem uma só Esse negrinho Não andava Só pulava Mudei Verde duas pernas Ele tinha uma só Ficando alguém A risada Brincadeira Dei bombeira E ele então Me dominou Fuma e cachaça Foi me olhando Com a torteira Na minha cabeça Uma risada A sombra A sombra A sombra Atormentou a minha mente Mas o pior ainda ia acontecer Quando acordei Quando acordei Eu não sabia onde estava Meus companheiros Quase morrendo Perigo Quando eu dei conta De que eu tinha sonhado E agora apagado Migo Só por causa O saci Está nesse último CD Chamado Nasreiro do Sertão Aí ele já colocou Um shot Uma sanfona Assim animadinha Pegando um viés E ao xisco Desde o princípio Quando pensei no projeto Pensei em trabalhar As duas As duas variantes de língua Caipira E de grandense E as culturas Vamos lá Que o Paraná Bebe das duas fontes Isso realmente existe No que diz respeito A língua portuguesa A gente tem certeza absoluta Que é a nossa área Mas certamente Que os outros colegas De historiografia Não vão dizer outra coisa Nossa proximidade É muito grande É uma das imagens interessantes Por que para vocês aqui É Com sugestão De uma Não lembro agora A gente E aqui uma imagem Dos alunos Sendo levados Em filha A escola E aqui o nosso trabalho Nos campos gerais Com apoio do SESC Levando então Uma sequência de oficinas Para as escolas Municipais Essa imagem Foi num mapa Que eu tomei de verdade De fazer Juntando O caminho real Estrada real O caminho paulista Das tropas E o caminho do diamão Com a variante aqui De lararambar Eu tomei a liberdade De montar esse mapa aqui Para a gente mostrar Para os alunos Que o caminho Das tropas paulistas Não estão Dissociados Do caminho do diamão E muito menos Da cidade real Para a gente trabalhar De uma forma Que faça Seja mais fácil Estabelecer Essa relação Geográfica Histórica Em que o tropeiro Foi um elemento Extremamente importante Na construção Da unidade nacional Provavelmente Se não fosse O tropeirismo Ou digamos Que o tropeirismo Contribui muito Para que o Brasil Tivesse A delimitação Que tem Hoje Provavelmente Toda essa região aqui Do tratado Para as ilhas À esquerda Estaria falando Castelhano Que fosse A impulsão Dos tropeiros Para ocupar Os espaços De Guarapuava Por isso que tem Guarapuava Os campos de Palmas Para invernar As suas tropas Por isso Acabaram Arrebentando Quebrando O tratado De atormentidas Antes mesmo De ser Feito Por leite Por papel Então Esse mapa É uma das referências Que o uso Para trabalhar Na escola Trouxe também Esse mapa Do Paraná Para vocês Para mostrar A importância Dos campos gerais Nesse processo De deslocamento De tropa E também Da criação De gado Nessa região Nós vemos aqui A mata densa Do litoral Mata densa Também Que se vê E este É o segundo planalto Aqui temos o primeiro planalto Ele está coletivo Inclusive Aí tem a escara Calemuniana Que ela começa a brotar Ali Próximo a tampa Do tenente Lapa Ela começa a aparecer E ela se eleva Então E vai Bater lá em São Paulo É uma imagem De A gente pode ver Que mostra As mudanças Passando Do sobrecomundo Do rio Se não me engano Em Tararé E é mais ou menos Para a gente Que encerra Que a escara Calemuniana Acaba Desaparecendo E se transformando No planalto Mas então Essa escara Calemuniana Que define O primeiro Do segundo planalto E esse segundo planalto Vem até Uma outra serra Que determina O terceiro planalto Do Paraná Vocês podem ver Que os rios Nascem aqui Alguns Vem Para o sentido Leste Oceano E o outro Outros Nascem Aqui Nos campos gerais Nascem vários Tibagi Ribeira E o Tibagi Por exemplo E o Iguaçu Então corre Em um sentido Oeste Até o Paranapanema E o Paraná Então Essa região aqui Vocês podem observar Que é uma região De nascentes Então Outro peroculo Das razões Das trocas passarem Aqui no segundo planalto Planalto Dos campos gerais É justamente Não ter Rios Tandanosos Os rios Nascem aqui Então São fáceis Atravessados O outro Fator É justamente Essa faixa De Campos Que São naturais Ali Por conta Da profundidade Do solo Em média O solo Nos campos gerais Tem a profundidade De 40 cm Apenas Embaixo disso É rocha A lindica Então Essa é uma das razões Pela qual O protetivo direto Que se desenvolveu lá E é a referência No mundo Mas a formação Da graninha Então Nesse espaço Aqui É propiciada Por uma Artística Da profundidade É muito raso Naturalmente A graninha Predomina Já que As árvores Têm de uma Profundidade Maior Para Resultar As raízes E propiciar Árvores Alvas Você vai ter As partes De ver Aderí Tal Uma floresta Capões Mais densos A outra Razão Também De ser Um sol Arenoso E ácido Que também Precisa A formação De graninhas E não Muita Laguna Então Durante um Bom período Nesses campos Nesses campos Predominava A pecuária Então Em meio Do caminho Sol raso Graninha Teor De sal Alto Nessa Nessa Graninha Tudo isso Favoreceu Parece que O criador Preparou as coisas Para que Ali acontecesse Nos criatórios E se invernasse Esses animais Ali Era realmente Um poásis Né Esse trecho Aqui então Como eu falei É graninhas E serrados Esse trechinho Aqui é o serrado Mais caracterizado Mas o serrado Também Presente Nessa outra parte Aqui Ele vem De Rotoros De São Paulo E parece Uma língua Exatamente Como ele passava As trocas Aqui Aqui É uma obra Do Alfredo Anderson Que mostra Muito bem Os campos De Curitiba Mostra a semelhança Que existia E existe Entre os campos De Curitiba Que fica no primeiro Planalto E com os campos Dos campos Gerais Desse muito semelhantes São os pinheiros A área De pastagem Não é Vocês podem ver aqui Uma queimada Hoje É proibido Por lei A queima de campos Por lá Mas havia Uma prática Assim Habitual De se queimar Lá Porque ele Controlava Uma erva Da linha Uma erva Tóxica Chamada Mil Mil E alguns Fazendeiros Reclamam De não poder Queimar Porque o Mil Mil Está tomando conta Das pastagens Então aí Há uma polêmica Grande Em relação a isso Então Vejam que Tudo isso aí São abordagens Que isso pode Levar para a escola Pode trabalhar Com os alunos Tudo isso aí É uma obra de arte Mas que Se presta muito bem A várias outras Abordagens Essa pisassa Esse capim alto Eles queimavam Porque aí Brotavam o capim E eles chamavam Esse capim novo De capim mimoso Que o gado Ele gostava Com mais vontade Inclusive a cinza Também era tida Como uma propriedade Que Um elemento Que substituía Pensavam Substituir o sal Na verdade Não substituía Mas é uma espécie De um ideal Que de certa forma É Ilusória Ou Quarçamente Digamos assim Eles utilizavam Para a alimentação Para a alimentação De animais Aqui nós temos um Um portal Esse portal aqui É da cidade De Ponta Grossa É um estermudinho E aqui O monumento O monumento O tropeiro O trope Onde mostra as tropas Depois lá Para cima Mostra as carroções Depois as indústrias Mas construído Em um lugar Em uma Operatória Em que Se os alunos Foram levados Até lá Para Olharem E aprenderem Com esse Autótem Eles vão ter Um risco grande De ser atropelado Porque Não houve Um cuidado De fazer Uma Operatória Maior E ter Espaço Para que As pessoas Visitem O lugar É um Tópico Muito bonito Mas Para levar As crianças Lá É difícil Este portal Aqui Da cidade De Ponta Grossa É uma Referência Tropeiro Assim como Este Este tropeiro Aqui Ele está Apontando Para a rua Augusto Ribas Que foi Um dia A rua Das tropas Não Deveriam Ter trocado Lá Deveriam Ter deixado A rua Das tropas E deixado Uma outra rua Para colocar Para o nome Do Ilusco Ilusco E tal Dos unidos E pouca gente Sabe Por que Este tropeiro Está apontando Para essa direção Então Há muito O que se faz Em ter uma educação A partir Daquilo Que já tem Este portal Que eu vou falar Para vocês É um portal Que lembra A Casa de Pelha Que foi construída Em Ponta Grossa Para que os tropeiros Se abrigassem Nessa casa Na verdade Ponta Grossa Onde ela está Ela foi Edificada Construída ali Em função Dessa Casa de Pelha Ela Seria construída Em um lugar Chamado Pitangui Talvez chamasse Pouso Estrela Também Mas veio a ser Edificada Ela se desenvolveu Nesse lugar Por causa Dessa Casa de Pelha Que abrigava Os tropeiros Pouquíssimo A gente sabe Que esse monumento Que refere A Casa de Pelha Que um dia Se transformou Em uma capela Nós podemos ver aqui Que se transformou Em uma capela Para dizer Que a Casa de Pelha Em 1823 O São Zendelius Levou O altar Até a Casa de Pelha Onde foi rezado Uma missa E a partir daquela data Ponta Grossa Deixou de ser Um bairro de Castro E passou a ser Previsível Então essa é uma referência De Ponta Grossa Importantíssima Uma referência Para o Pedro Pouca gente sabe disso Nós estamos falhando Muito Na nossa comunicação Aí nós temos aí Uma mostra Dos nossos trabalhos Nas escolas Com música Fazendo a Curitura do governo Para eles Uma fugitinha Que foi o Rio Grande Algumas palavras Aqui Do escrito De o Paixão Coates É do Rio Grande do Sul O Reinaldo da Viola Só desapareceu Nos primórdios Do século XX Juntamente Com as últimas Contestações De danças Sabaqueadas É o Paixão Então eu estou Olhando para essa imagem Aqui E imaginando A Catira Sendo dançada Porque a Viola Era presente No Rio Grande do Sul Eu ia me cantar De essa sanfona E a sanfona Ela é maravilhosa Ela para um baile Ela na música Ela é fantástica E por alguma razão A sanfona Ela arrumou muito O espaço da Viola Hoje é difícil Você virar uma Viola Mais ou menos Difícil A economia É a sanfona Mas houve então Em um longo período A Viola Se fez presente No Rio Grande do Sul E as danças Com esses Sabaqueados A Catira A TVP Olha aí Apevita-se que a Viola Teria vindo Como colombo Assuniano E a popularização Na província De São Pedro E hoje é pelos tropeiros Paulistas Através do corredor Das tropas de Muras Segundo o Um dos maiores Pesquisadores Aqui do folclore Do Rio Grande do Sul Com o Rochão Com o Rochão Essa imagem aqui É De um trabalho Que fizemos A princípio Em uma das escolas Lá de Ponta Grossa Em que eles resolveram Trabalhar fortemente O fronterismo Durante o ano litívio Aí eu acompanhei Essa escola E os alunos Até a Lapa Fizemos um Pequeno show Para eles De música tropeira No Teatro São João O Teatro O Teatro O Teatro II Teatro histórico Muito bonito Que vem lá E posteriormente A escola Exibiu Esse painel Numa feira Com livro Aí a gente Foi lá também Com um jogo Do tropeiro E a medida Que o pessoal Estava passando Com as crianças Eles iam chegando Iam ficando por ali E jogando com a gente E não aprendendo É uma experiência Assim bastante Interessante E agradável Então Hoje no tropeiro Nós temos A versão Do caminho Do Vianó Que já está Despermimento Alconeiro E Online E tem esse Protótipo Que nós Criamos Para as Minas Gerais Esse aqui É um protótipo Não temos nada Sendo fabricado Ainda Mas o jogo do tropeiro Está aqui no Vianão Já está disponível Então Uma rápida Amostra Então Que a gente tem feito Lá com as escolas É Devei mostrar Para vocês Daí A Este ano Nós estamos fazendo Por Por conta Do meu projeto Infelizmente O governo Nessa gestão É Não quis investir Tanto na cultura E o meu projeto É sendo aplicado Por minha conta Vamos esperar Que a próxima gestão Tenha uma melhor abertura E com o tempo De mais A educação Em cultura A gente possa Trabalhar nisso Novamente Através do SESC Ou através Da Secretaria De Educação A Secretaria De Cultura Tem dado Algum apoio A última Apresentação Que fizemos Foi Dia 26 Agora Foi através Da Secretaria De Cultura Não De Educação Vamos ver A sequência Que vai acontecer Agora Nós vamos ver O jogo Do Tupeiro Vamos fazer Uma demonstração Do jogo Online Então Você acessa O jogo Do Tupeiro Pelo meu site O meu site Lá Está no finalzinho Ali www.sivesteralves.com.br E ele está Então Hospedado Nesse site Você entra lá E acessa Do Tupeiro Ele vai abrir Essa página Aqui nós temos O que? Nós temos O caminho Do diamão Eu coloquei Aqui em cada Pouso Um brevíssimo Informe Sobre Essa cidade Esse pouso Para que os alunos Possam iniciar Alguma pesquisa Bem básica As séries iniciais Com alguma informação Desses pontos Todos os pontos Vem a informação Relacionada Ao Tropeirismo Tem informações Também sobre o rio Vinculado ao Tropeirismo Ele pode Ficar Então Vem Por aqui Coloquei Também Sobre o jogo Sobre as cartas Alguma coisa Sobre o tropeiro Que pode Ser Uma brev Sobre o tropeiro Abre o tropeiro Sobre 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 o tropeiro